Boa tarde meus amigos, o Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Se inscrevam no canal, deixem um joinha se vocês gostaram do vídeo e ativem o sininho das notificações que é para vocês ficarem por dentro das novidades do canal, ok? Bem galera, uma pergunta muito frequente aqui no canal é que limas eu devo comprar para quando eu for iniciar na cutelaria? Respondendo essa pergunta, eu resolvi junto com a JP Brasil montar um kit iniciante, indicar para vocês na verdade um kit iniciante que vai sair em um preço bem tranquilo e vai ter um benefício muito bom para quem está iniciando. Vai ter as principais limas que eu entendo que eu acredito serem as limas mais adequadas para quem está iniciando, tá bom? Dentre elas vai ter uma lima bem grandona, que é para você fazer o trabalho de... Vou mostrar para vocês aqui, acerto do perfil, ok? Do desbaste, o flat, com a lima, você vai conseguir fazer o trabalho aqui do ricaço perfeitamente com ela, tá? E inclusive vai poder trabalhar com essa lima no falso fio, tá? Num vídeo que eu vou ensinar a fazer esse falso fio ali em breve, tá ok? Vai ter também limas para você abrir guarda, tá ok? Limas para você ajustar a guarda. A guarda que eu digo é a guarda que você vai abrir para poder encaixar aqui na espiga da faca, tá ok? E vai ter limas também para vocês poderem fazer alguns trabalhos de mosqueados e acerto de perfil. O que eu estou querendo dizer com acerto de perfil? Por exemplo, esse cabo aqui é um cabo bem curvilhinho, né? Ele tem esse acerto aqui e aqui é interessante que a gente tem uma lima... Uma lima redonda, né? Para poder fazer esse tipo de trabalho, tá? Vai ter esse tipo de lima também. Dentre outras, tá galera? Basicamente, esse kit iniciante que eu montei junto com a JPE Brasil, que eu vou indicar para vocês aqui, tá? Vocês vão poder conferir valores e estar comprando com eles no contato que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês, ok? Basicamente, esse kit vai te ajudar com praticamente tudo no início da cutelaria, tá bom? Até mesmo você que já está mais avançado na cutelaria, se quiser adquirir esse kit, esse kit vai estar bem completo, tá? São um conjunto de várias limas lá, tá? Você vai ter condição de fazer mosqueado, acerto de perfil, acerto de desbaste, acerto do ricaço, abrir guardas, tá? E por aí vai. É bem completo e a gente montou para facilitar a sua vida aqui, tá? E eu acredito que o valor está bem justo, tá? Para a quantidade de limas que é e a qualidade de limas que é. Que eu acredito que são uma das limas mais, digamos assim, custo-benefício adequados do mercado. Vocês vão conferir com eles lá, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vou deixar aqui no final do vídeo e no início do vídeo para vocês a foto do conjunto de limas que é para vocês estarem podendo adquirir aí. Grande abraço a todos e fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau.